É Davi É Davi Não, não, não Entrou Entrou Vem embora Pedro Uma já foi Uma já foi, outra Outra já foi Foi pro Belele Ok, vamos lá Tchau Fui embora Vamo lá Três, dois O bom é que essas que rodam é bom Que roda, roda, roda aí E quando você puxa já vai direto Bora, porque tá paralisado Que eu tô enviando um vídeo Vem enviar logo agora Tchau Puxa Não Tchau Tchau Gosto sempre daquela preta Ixi Ixi Tchau 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 Puxa Puxa linda Eita Nossa, é muito difícil Taurar um bocado Muito difícil Mas vamos lá Vamos tentar Não Não Ê Não Tchau Oxi Que negócio Chato Terrível Tchau Pronto Puxa Pronto Tentar de novo Olha, mas já está ali. Olha, mas esse aí é um outro. O outro vai vir essa aqui para ver. Nossa. Como é difícil. Como é difícil. Você tem que sair da pia, mano. Você tem que sair da pia, mano. Você tem que sair da pia. 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 Eita. Nossa. Essa foi bonita. Essa foi bonita. Já? Não deu nem chance. Agora vai. Três. Dois. Um. Passar para aqui. Que maravilha. Não. Até a próxima. Não está aqui mais não. Aqui está brigando com o outro não. O outro está na mão. Não aguento nada. Já estou aqui brigando. Desculpendo com o outro. Essa parece a minha preta. Não aguento não. E aqui agora! Não tem medo de pico, vai orar. Não quer saber de pico, vai cantar e orar como é que eu vou. E aqui é o que eu estou. Para não ter uma mão, eu vou ver tudo em casa. Para não ter uma mão, eu vou ver tudo em casa. Esta é uma mão, eu vou ver tudo em casa. E aqui é a minha cabeça! Eu vou ver! E aqui é a minha cabeça! É... E aí, eu vou ver tudo em casa! É uma coisa que eu tivesse aqui. Eu vou ver tudo em casa. Eu vou ver tudo em casa, E agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 Tchau.